E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Em A Fazenda 2020, Lipe e Matheus fizeram análise do jogo na tarde de hoje, especulando sobre a realização da prova de fogo que acontece amanhã, sobre a próxima roça do reality. Escapar dessa última roça vai ser fó, xingou, disse Matheus, deitado no sofá. Eu acho e pode ser um achismo muito errado, que amanhã já forma a roça, especulou Lipe, sentado em uma poltrona ao lado do colega. Matheus lembrou que excluindo a fazendeira ali de Lisboa, restam apenas sete peões para formar a berlinda, que tradicionalmente envolve quatro participantes. Mas Lipe, enquanto isso, começou a traçar estratégias. O estranho de puxar para a baia é que, mesmo se você puxar alguém que votaria em você, não adianta, porque agora tá votando dentro da baia, disse. Não tem uma lógica muito boa. Talvez seja bom ter alguém próximo de você lá, porque daí você sabe que os dois votos, pelo menos, no ruim empata. A dupla especulou que Lidy vai indicar Mariano para a roça, concluindo que com isso acabaria indo para a berlinda, também por causa do esquema de resta 1. Os peões não sabem, no entanto, que a próxima roça será formada de maneira diferente. De fato, a prova de fogo será muito importante para a escolha dos roceiros. Lipe observou quem pegar o poder nessa altura do campeonato, sinceramente, é sensacional. Podia ter essa disputa do poder sem ir para a baia, né? Lamentou Matheus. Mas quem pode fazer a prova é eu, você, Biel e Thaís. E aí, galera, o que você achou da estratégia dos peões? Será que Lidy Lisboa vai indicar Mariano? Comenta aí o que você achou, se inscreva no canal e deixe seu like. E valeu, e até o próximo vídeo.